É isso aí pessoal, chegamos em Roma, alugamos também o carrinho, foi um pouco mais simples né, inclusive aqui em Roma, não sei se a situação econômica tá ruim, mas tem nem comparação em termos de carro na rua que a gente viu em Amsterdã e em outros países do que aqui cara, assim, tem muito mais carro popular, aí se igualando ao Brasil né, quando a gente fala carro popular aí perfil do Brasil do que os outros países, mas é isso aí. Muito bom, melhor do que andar sem dúvidas de metrô aí, até é louco. Máscara bonita! Eeeeee! Olha aí que saia, sabe que daí? O homem me parece para todo o Brasil, cara, esse gato. As barajas? Ele... Ele é o que você quer fazer com o Brasil. E eu vou falar de novo e cria Will you fix me up? Will you show me a night higher? At the end of the day, we're helpless Can you keep me close? Can you love me most? Can you keep me close? Can you love me most? Can you keep me close? Can you love me most? Olha aí, que legal E vai longe, vai longe Tanto pra esquerda, quanto pra direita Olha que legal, pessoal A gente parou aqui pra comer E esse cardápio aqui tem foto dos pratos E é muito melhor assim A gente consegue ver como os caras preparam e tudo mais É como vem o prato de fato E é isso aí E óbvio que eu vou pedir uma pizza se tiver aqui, né? Pra ver como que é Isso aqui a gente já comeu no aeroporto, né? Mas no aeroporto, né? Vamos ver como que é de fato o raios E pessoal, muito gostoso Seja com a gente já comeu no aeroporto, né? Seja com a gente já comeu no aeroporto, né? E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Esse aqui é o Fórum Romano pessoal, olha o Coliseu ali no fundo, muito antigo, cara. Ainda sobraram algumas coisas. Isso aqui tudo foi construído antes de Cristo. Olha só que legal, olha as colunas ali caíram. Olha, esse aqui é o Fórum Romano. O Fórum Romano de César, que foi César, Júlio César que criou. Eu contei a historinha no Museu do Louvre. Quem foi Júlio César? Foi construído isso daqui em 46 antes de Cristo, cara. Olha só que demais. Vou descer ali e vou mostrar para vocês. E também vamos ver a prisão que Paulo ficou acho que nove meses. Paulo e também Pedro. Olha aí pessoal, chegamos aonde Pedro e Paulo ficam presos por nove meses aqui no Roma. A prisão do apóstolo Pietro e Paulo, Marbertinho. Olha, esses aqui são três loçadas romanas que foram encontradas antes de Cristo. E provavelmente eles tiveram uma morte bem violenta, né? Porque os braços eles estão juntos, né? E ambas as pessoas estão com o crânio quebrado. Então provavelmente eles tomaram paulada ou foi uma morte relacionada a isso. Impressionante o dente, cara, olha lá. Caramba, o dente é uma coisa que preserva assim de uma forma bem... Olha o dente dele aqui, cara. Aqui, uia, todos os dentes. Esse é homem. Esse é homem e esse é mulher. Impressionante como os dentes ficaram preservados. Aqui foi o lugar que Paulo e Pedro ficaram presos durante o ano. Eu quero que o Paulo esteve aqui. O Paulo esteve aqui. O Paulo esteve aqui. O Paulo esteve aqui. E aqui era onde era que eles vissem para eles respirarem, pessoal. E aqui, é acima de onde nós estávamos, que nos est効 predicting. A sua glória enche os céus, a sua glória enche a terra Nada sai do controle de suas mãos Ele está no controle de todas as suas mãos Ele está no controle da sua vida Mesmo que o mar vermelho não se abra Mesmo que você não consiga andar sobre as águas Ele ainda está no controle Ele sabe de todas as coisas Ele tem um plano para a sua vida Ele tem uma nova história para a sua vida, para a sua casa Mesmo que você não entenda hoje Mas todas as coisas governam para o bem daqueles que amam o Senhor Então pessoal, aqui é o Fórum Romano E além disso, também era tipo um centro comercial aqui Era onde vendedores, dois mil anos atrás aproximadamente Se reuniam para vender seus artigos, comida e tudo mais Mas obviamente isso aí durou muito mais que só dois mil anos Mas no decorrer do tempo aconteceu muitos terremotos Os raios caíram aqui, 80% foi destruído Por isso que você vê que a maioria das coisas aqui estão quebradas E aí os anos foram passando O Império Romano foi tomando quase a Europa inteira E a capital do Império Romano No fim do seu reinado ali Foi a Turquia E aí depois os turcos tomaram a Turquia E aí o Império Romano foi se desfazendo Perdendo força Até não existe mais Teve um soldado romano que se sacrificou aqui Pedido de um oráculo Pelo que eu li é isso Olha aí pessoal, e aqui ó Era brigado escravos Vamos comer essa pizza aqui Onde é isso é boa É melhor do que a de um É melhor do que a de um Tchau, tchau. 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 Tchau. E esse aqui é o Vaticano, pessoal. Olha o tamanho disso, cara. Olha o tanto de estátua que tem. Tchau, tchau. E o Papa fica aí dentro. Olha aí, pessoal, mais uma pizza aí, ó. É a quarta pizza que a gente está comendo aqui. Vamos ver se essa é boa. Cara de brava. Cara de brava, cara de brava. 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 Cadê a cara de brava? Olha, filha Cadê a cara de brava?